Amanhã, dia 22, aqui na cidade de Pedreiras, acontecerá uma data comemorativa em alusão ao dia do comerciário. Em busca de mais informações, conversaremos agora com o presidente do Cine Lojas aqui de Pedreiras, Gilmárcio Saturnino. Gilmárcio, comece falando pra gente o que é essa data comemorativa. Então, Sandro, foi instituído pela lei federal que no mês de outubro comemora-se o dia do comerciário, mais especificamente no dia 30 de outubro. Porém, é uma data móvel, é uma data que os sindicatos, o sindicato do comerciário, o sindicato do Cine Lojas, podem juntos mover essa data. Em convenção coletiva, a data estipulada foi o dia 22 de outubro. Portanto, amanhã, sábado, comemora-se o dia do comerciário. Muita gente tem dúvida, é feriado amanhã? Não, não é feriado. Contudo, na nossa convenção coletiva, prevê que o comerciário precisa desse dia pra comemorar. Um dia pra descansar, um dia pra poder estar com a sua família. Então, o comerciário vai ter amanhã o dia de folga. E o comerciário que trabalha em loja não essencial, porque as lojas essenciais irão abrir. E essas lojas que serão abertas, naturalmente, precisarão aí pagar as horas excedentes ou dar uma folga em um dia seguinte. O que é que é considerado essencial entre esses departamentos que serão abertos? Então, serão essenciais supermercados, padarias, açougues, farmácia, posto de combustível, tudo que é essencial à população. Feira livre, de um modo em geral, isso é essencial. Quando eu digo feira livre, na tratativa de alimentos, feira livre de confecção, por exemplo, isso não é essencial, tá certo? Então é isso, eu só queria enfatizar, repetir que amanhã não é feriado, portanto, escolas técnicas que funcionam aos sábados vão funcionar, curso profissionalizante que funciona aos sábados vão funcionar, escritórios de contabilidade irão funcionar, escritórios de um modo geral, a CIAP, a título de exemplo, nós temos uma secretária na CIAP, a CIAP irá funcionar. Então é isso, quem não vai funcionar são apenas os comércios não essenciais, porque esses comerciários irão ter esse dia de descanso. Inclusive, também há uma data em que, como você já disse, esses estabelecimentos considerados não essenciais, eles tiram um dia de lazer, não é isso? Exatamente, tradicionalmente o sindicato laboral, presidido pelo nosso amigo José de Sabarreto, ele promove um campeonato de futebol, ele promove comemorações para que a classe possa se confraternizar. E nesse ano não é diferente, a gente sabe que está tendo um campeonato de futebol que a gente tem muito apreço, é realmente importante essa confraternização, essa comunhão dos comerciários.